Tudo bem com você? Eu sou o professor Alisson Barros aqui do Psicologia Nova, eu não sou o Power Ranger Vermelho e estou aqui para falar sobre conectividade com as nossas aulas. Se você quiser ter o melhor proveito para assistir as nossas aulas em nosso site, claro, você precisa fazer isso de um PC normal, de preferência atualizado, com Java atualizado, e eu vou dar duas dicas. Não tente conectar na TV, se conseguir, tudo bem, mas não é nossa responsabilidade porque o nosso site foi feito para que você assistisse no computador. Dá para assistir no celular? Dá, mas celulares muito antigos, às vezes, tem algum tipo de problema de conectividade e tal. É normal, dois celulares antigos, muito antigos, ok? Tenha sempre o Java atualizado e, por favor, tenha um navegador só para assistir aos nossos vídeos. Por que eu digo isso? Às vezes você instala algum plugin no seu Chrome, no seu Firefox, não sei, e aí, plugin de banco, por exemplo, ele acaba interferindo no nosso player. Pode ser que aconteça. Caso isso aconteça, mude o navegador. Primeira coisa é essa, sempre mude o navegador. Tem vários outros navegadores bons e úteis. Eu utilizo, por exemplo, o Brave, não sei se você conhece, é mundialmente desconhecido. Limpinho, claro, bacana. Está usando o Chrome? Vai para o Firefox ou vice-versa. Vai para o Safari, mas tem um navegador exclusivo para o nosso site. Maravilha. Ah, quero assistir na TV, quero tentar duplicar isso. Não estou conseguindo, estou hashtag chateado. É uma escolha sua ficar chateado e também é uma escolha sua tentar assistir na TV. Pode ser que funcione, mas pode ser que também não funcione. Vou tentar assistir no meu tablet, que é antigo, aquele iPad 1. Também é uma escolha sua. O que nós garantimos é, vai funcionar no seu computador. Maravilha. Siga sempre o que o Batman falar, na ordem que ele falar. Não adianta chegar lá dizendo, ah, eu fiz tudo o que você falou e não fez. Por favor, não faça com que nós percamos o nosso tempo, porque senão você vai perder tempo também. Porque nós vamos começar a verificar coisas que não existem. Então, tenha sempre objetividade. Bote na sua cabeça isso. Nós não somos o YouTube que, sei lá, você abre uma porta assim e já está passando vídeo de qualquer coisa. Porque nosso orçamento é um pouquinho menor em relação ao orçamento deles. Ok? Boa aula, boa experiência, mude o navegador e vamos lá. Vamos lá, porque você tem muito a aprender conosco e vice-versa. Tchau.